Fiquei andando por umas 36 horas, cheguei na sala do portal já matando essa porra, já quebrei o negócio dele E comecei a colocar os olhos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 E eu não acreditei 10 olhos certinho, moleque Foi perfeito E eu fui lá e coloquei o último olho Eu tô muito feliz agora Só de ter isso acontecido, mesmo eu não ter acabado Tô nervoso Bora Tá, ainda bem que eu peguei bicareta que eu nasci no buraco Tentar não olhar pros endermen E vai começar agora, moleque A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei lá em cima foi tentar explodir todos os cristais Ali Aí foi, porra Ai Toma Fez só um no ele, só pra ele ficar esperto Ai Tá tudo curando ele Aí, otário Depois de quase morrer com o Ender Drago com 1 de vida Eu finalmente matei ele Toma, seu bosta Ele voou muito tempo antes de morrer Que porra foi essa? Experiência Caralho Quanto XP, véi Aí Sai, porra Fora